Professor Fernando Rosas, em Salazar e os fascismos, o senhor analisa o fascismo enquanto regime e não como um discurso ideológico abstrato. E isso implica, significa conhecer o contexto histórico. Como isso se dá em Portugal? Qual é a singularidade do Salazar em relação, por exemplo, a Mussolini, a Franco, a Hitler? No período dos anos 30 do século passado, os regimes fascistas em todo o lado foram fruto de uma aliança histórica entre um setor importante da direita tradicional com o movimento fascista plebeu que explorava o medo, a incerteza, o abandono de largos setores intermédios que, por se sentirem abandonados com o sistema, se tornaram vulneráveis à recepção da mensagem populista, da mensagem xenófoba, autoritária, etc. Há semelhança um pouco o que se passa hoje com a extrema-direita nos países europeus e não só. Na Argentina, quais são as particularidades e as diferenças? E a razão pela qual eu falo de fascismos no plural e não de um fascismo é porque os regimes fascistas variaram as suas características de acordo com o caldo de cultura económica, social, etc., onde se realizou esta fusão. O Estado de Novo Português, essa direita conservadora, integra subordinadamente o movimento dos camisas azuis do rolão preto, que são o fascismo plebeu em Portugal. Disso resulta um regime fascista com uma ditadura de partido único, com proibição dos partidos, um regime corporativo que organiza tutelarmente a relação corporativa entre o trabalho e o capital, o papel que a Igreja Católica tem sempre no Estado Novo. Aquilo, o Salazar, não confia nas milícias que todavia criou. A sociedade portuguesa, a legião portuguesa, milícias fascistas, camisa verde, saudação romana, tudo isso, a espinha dorsal do regime, vai ser sempre a Igreja e as Forças Armadas. É um regime ditatorial, assente na polícia política, com supressão radical das liberdades públicas, que conheceu mais de 40 mil presos políticos, que assassinou nas cadeias e nas ruas mais de duas centenas de cidadãos e, portanto, não convém minimizar o carácter violento do regime e da violência como primeiro fator de durabilidade do regime. O Salazar foi uma ditadura que utilizou racionalmente a violência preventiva, ou seja, não te metas na política, a minha política é o trabalho, não deis um passo além do que é permitido, ou seja, a intimidação generalizada e que depois fazia atuar a violência reparecível sobre quem ousava levantar a voz, organizar-se, resistir, de alguma maneira, contra a ditadura. Esse regime...